E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu vou ensinar, olha, essa abelhinha aqui, super fofinha, olha só que lindinha que ela é. Olha aqui as asas, ficou muito fofinha, super fácil de fazer e fica um mimo, olha só que linda. Essa abelhinha eu fiz com a lã molê, tá? A lã molê e a agulha de 2,75. Mas aí você pode fazer com o fio da sua preferência. Lembrando sempre que se você trocar o fio, vai alterar aí o tamanho da sua abelhinha, tá? Então, se você for trabalhar com o fio amigurumi, por exemplo, a abelhinha vai ficar menor. Então, sempre fique atento a isso. Com a lã molê, ela ficou com 22 centímetros, pouquinho mais de 22 centímetros, com um tamanho assim, bem legal, pra decorar aí porta de maternidade, pra decorar aí o quartinho de bebê, tá? Aquelas guirlandas de porta de maternidade, enfim, dá pra decorar aí muita coisa com essa fofurinha aqui. Tá? Então, é essa a nossa aulinha de hoje. Espero muito que gostem, já deixa o joinha, não esquece de curtir o vídeo, por favor. É muito importante que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que comentem aqui, que é pra ajudar aqui o canal, ajudar o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. Tá? Então, não esqueça de curtir, de compartilhar, que você está me ajudando bastante. Vamos lá, então? Vamos pra nossa aula de hoje? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Eu vou começar, como sempre, aqui pelo anel mágico. Aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Então, eu tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalhei os seis pontos, fecho. E aqui na segunda carreira, a gente faz ela toda em aumentos. Então, em cada ponto, vamos trabalhar dois pontos. Tenho aqui o meu primeiro ponto, e aí eu já coloco aqui o marcador. Vou aqui no mesmo espaço, onde eu fiz esse ponto, trabalho mais um ponto. Essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos pra cada ponto da base. E aí, a gente finaliza com doze pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Tenho aqui um, vou no próximo, faço o aumento. São dois pontos no mesmo ponto. Essa sequência aqui, vamos seguir. Um ponto, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira aqui com dezoito pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai trabalhar dois pontos e um aumento. Fiz aqui o primeiro ponto. Então, eu tenho um, vou no próximo, faço um ponto. Então, trabalhei aqui dois pontos. Vou aqui no próximo pontinho, e trabalho o aumento. São dois pontos no mesmo ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira com vinte e quatro pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, vamos trabalhar três pontos e um aumento. Fiz aqui um, dois, três. Trabalhei três pontos, vou aqui para o próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa sequência aqui, vamos seguir. Três pontos, um aumento, repete por toda a volta. Aí, a gente finaliza essa carreira com trinta pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar quatro pontos e um aumento. Então, eu tenho um, dois, três e quatro. Fiz quatro pontos, vou aqui para o próximo, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Então, é essa sequência aqui, vamos seguir. Quatro pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza essa carreira aqui com trinta e seis pontos. Finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. E aqui, a gente vai trabalhar cinco pontos e um aumento. Então, eu tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui os cinco pontos, vou no próximo, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E é essa sequência que a gente vai seguir. Cinco pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira aqui com quarenta e dois pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira aqui com os quarenta e dois pontos. Agora, vamos trabalhar quatro carreiras retas. Quatro carreiras aqui com os quarenta e dois pontos. Então, eu tenho aqui um ponto, vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira que estamos fazendo agora. E mais duas. Tá? Então, vou fazer as três carreiras e já retorno. Aqui, olha, finalizei as três carreiras retas, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai começar com nove pontos. Um pra cada ponto da base. Então, ó. Tenho aqui um. Fiz aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Trabalhei nove pontos. Agora, vamos fazer seis aumentos consecutivos. Tá? Então, vamos lá. Tenho aqui um. Vou no mesmo ponto e trabalho mais um ponto. Então, eu tenho aqui o primeiro aumento. Vou fazer mais cinco. Então, eu vou aqui no próximo, vou trabalhar um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Então, eu já fiz dois aumentos. Vamos para o terceiro. Quarto. Quinto aumento. E o sexto. Então, trabalhei aqui, olha, seis aumentos consecutivos. Agora, vamos trabalhar doze pontos. Um em cada ponto da base. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Doze. Trabalhei aqui os doze pontos. E agora, eu vou fazer seis aumentos consecutivos, igual fizemos aqui. Tá? Vamos lá. Então, eu vou aqui, olha. Faço aqui um ponto. Vou no mesmo espaço, trabalho mais um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No mesmo espaço, mais um ponto. Então, eu já fiz dois aumentos. Vamos para o terceiro. O terceiro aumento. Quarto. Quinto. E o sexto. Então, trabalhamos aqui seis aumentos consecutivos. Agora, a gente vai seguir aqui com o ponto baixo para cada ponto restante aqui da base. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos restantes. Tá? E aí, a gente finaliza a carreira aqui com 54 pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui cinco carreiras retas. Cinco carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu fiz aqui um. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira que a gente tá fazendo agora e mais quatro. Tá? Vamos fazer cinco carreiras. Vou fazer e já retorno. aqui, olha, eu finalizei as cinco carreiras retas. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar sete pontos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto. Tenho aqui um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz os sete pontos. Agora, a gente faz uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir. Sete pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira com 48 pontos. Aqui, olha, eu finalizei com os 48 pontos. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai fazer... Três pontos e uma diminuição. A gente vai começar com três pontos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui um. Dois. E três. Fiz os três pontos. Agora, a gente faz uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço ponto baixo. Agora, a gente vai seguir a sequência de seis pontos, uma diminuição por cinco vezes. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Trabalhei os seis pontos. Agora, faço a diminuição. E vou repetir essa sequência de seis pontos. Uma diminuição. Uma diminuição. Aqui, por mais quatro vezes. Vou fazer e já volto para a gente continuar juntos. Aqui, olha. Trabalhei seis pontos e uma diminuição por cinco vezes. E aí, sobraram aqui, olha, três pontos. Aonde a gente faz ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui um, dois, e três. E aí, a gente finaliza essa carreira aqui com quarenta e dois pontos. Vamos, então, para a próxima carreira. E nessa carreira, a gente vai trabalhar cinco pontos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui o primeiro. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, e cinco. Trabalhei cinco pontos. Agora, faço a diminuição. Então, é essa a sequência que vamos seguir nessa carreira. Cinco pontos e uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza com trinta e seis pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os trinta e seis pontos. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai iniciar com dois pontos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui um e dois. Fez os dois pontos, agora eu trabalho a diminuição. Agora, a gente vai seguir a sequência de quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes. Vamos lá. Então, eu faço aqui um, dois, três, quatro. E agora, eu trabalho a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Vou repetir essa sequência de quatro pontos e uma diminuição aqui, mais quatro vezes. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Trabalhei aqui quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes. E aí, sobraram aqui dois pontos. Aonde a gente faz pontos sobre pontos. Então, eu tenho aqui, olha. Um e dois. E aí, a gente finaliza essa carreirinha aqui com trinta pontos. Vamos, então, para a última carreira. E aqui na última carreira, a gente vai trabalhar três pontos e uma diminuição. Então, fiz aqui. Um, dois e três. Trabalhei os três pontos, agora faço... Agora, faço a diminuição. E é essa sequência que vamos seguir. Três pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira com vinte e quatro pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os vinte e quatro pontos. Tiro aqui o marcador. Vou aqui no próximo ponto, ó. Faço um ponto baixíssimo e corto, deixando aqui um pedaço grande para a costura. Agora, a gente vai inserir aqui os olhinhos. Eu já marquei onde eu quero que fiquem aqui os olhinhos. Tá? Então, a gente vai contar aqui, olha, de cima de onde a gente fez o anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá? A gente vai posicionar aqui os olhos na carreira onze. Fica bem na carreirinha onde temos aqui os seis aumentos, ó. Então, aqui tá os seis aumentos. Dois pontinhos depois, ó. Um, dois, eu abro aqui para inserir o olhinho. E aí, eu vou deixar de um olho para o outro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. De um olho para o outro. Entre um olho e o outro, seis pontos. Aí, eu já abro aqui o próximo ponto. Certo? E aqui, eu vou usar olhos de onze milímetros, ó. Olhinhos de onze milímetros. Eu vou inserir aqui os olhinhos. E vocês vão me perdoar aí pelo barulho aí que tá atrás aí, que morar em beco não é fácil. Aqui, olha. Coloquei os olhos e aí é só aplicar a trava. Aplico a trava. Apliquei aqui as travas e aí é só agora colocar o enchimento aqui na cabeça. Enche bem. Vou acrescentando o enchimento. Formando aqui a lateral do rostinho. Coloquei aqui o enchimento, ó. E a cabeça está finalizada. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui o corpinho. Tá? Eu vou trabalhar aqui com a cor preta. E aqui, olha. Eu faço o anel mágico. Aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Então, eu tenho aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, fecho. E aqui na segunda carreira, a gente faz ela toda em aumentos. Então, em cada ponto, vamos trabalhar dois pontos. Fiz aqui o primeiro pontinho. Aí, eu já coloco aqui o marcador. E aqui no mesmo espaço onde eu fiz esse ponto, eu trabalho mais um ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir dois pontos pra cada ponto da base. E aí, a gente finaliza com doze pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, tenho aqui um. Fiz aqui um ponto, vou aqui no próximo e faço o aumento. São dois pontos no mesmo ponto. E essa é a sequência que vamos seguir. Um ponto, um aumento, repete por toda a volta. E aí, a gente finaliza com dezoito pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreira. Aqui, vamos fazer dois pontos e um aumento. Então, tenho um e dois. Trabalhei os dois pontos, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa é a sequência que vamos seguir. Dois pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira com vinte e quatro pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar três pontos e um aumento. Então, fiz aqui um ponto. Tenho um. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois e três. Opa! Três. Fiz os três pontos, vou aqui no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E é essa sequência que vamos seguir. Três pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza com trinta pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar quatro pontos e um aumento. Fiz aqui um, dois, três, e quatro. Trabalhei os quatro pontos, vou no próximo, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa é a sequência que vamos seguir. Quatro pontos, um aumento, repete por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira aqui com trinta e seis pontos. Aqui, olha, finalizei com os trinta e seis pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, a gente vai fazer cinco pontos e um aumento. Então, tenho aqui um. Tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco pontos. Vou aqui no próximo e faço um aumento. Dois no mesmo ponto. Essa sequência que vamos seguir. Cinco pontos. Um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira com quarenta e dois pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os quarenta e dois pontos. Agora, vamos fazer aqui duas carreiras retas. Duas carreiras sem aumentos. Ó, tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais um. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as duas carreiras retas. Agora, vou alongar aqui o fio. Insiro a agulha de cima para baixo. E aí, eu vou trocar aqui para o fio na cor amarela. Troco aqui. E agora, a gente vai trabalhar quatro carreiras aqui com a cor amarela. Vamos fazer quatro carreiras retas sem aumentos. Ó, vou seguindo com ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer essa carreira que estou aqui com vocês. Estou fazendo agora, vou fazer essa carreira e mais três, tá? Então, vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as quatro carreiras retas. Ficou assim. Agora, eu vou alongar aqui o fio e vou trocar aqui para a cor preta. Deixei aqui o fio, ó, em espera menor. E aí, eu vou trocar aqui para o preto. E agora, a gente vai trabalhar cinco pontos e uma diminuição. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, olha. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ficar poliu. Então, eu faço aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Trabalhei os cinco pontos, tá? E agora, faço uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir. Cinco pontos, uma diminuição. Repete por toda a volta. E aí, a gente finaliza com 36 pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os 36 pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Sem diminuição. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto. E aí, eu já coloco aqui o marcador pra não me perder. Então, tenho aqui um. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir aqui até o final. Ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai trabalhar quatro pontos e uma diminuição. Vamos lá. Faço aqui o primeiro ponto. Então, tenho aqui um, dois, três, quatro. Fiz quatro pontos. Agora, trabalho a diminuição. Alça da frente, alça da frente, passo por dentro, ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir, tá? Vamos fazer quatro pontos e uma diminuição aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza com 30 pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os 30 pontos. Vamos para a próxima carreirinha. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer uma carreira sem diminuições. Então, tenho aqui o primeiro ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os 30 pontos. Agora, eu vou alongar aqui o fio. Vou inserir a minha agulha aqui no ponto de cima para baixo. Assim, ó. E aí, eu vou trocar aqui para o amarelo, que eu deixei em espera. Troco aqui, ó. E agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira reta, tá? Uma carreira sem diminuições. Então, eu vou aqui, olha, no próximo ponto. Faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou seguir aqui até o final da carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai fazer três pontos e uma diminuição. Tá? Então, olha. Tenho aqui um. Dois. Três. Trabalhei os três pontos. Agora, faço uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Laço. Passo aqui por dentro. Faço ponto baixo. Essa sequência que a gente vai seguir. Três pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, vamos finalizar com 24 pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os 24 pontos. Vamos para a última carreira. Aqui na última carreira, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos seguir com uma carreira reta. Então, eu tenho aqui um. No próximo, faço um ponto. Próximo, um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Agora, eu tiro o marcador. Vou no próximo ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. E corto, deixando um pedaço aqui. Grande é o suficiente para a costura, tá? Vou cortar aqui esse fio preto. Deixando um pedacinho para eu poder arrematar aqui dentro, ó. Eu vou vir aqui dentro. Aonde eu deixei. Aqui, ó. A última troca. Do amarelo. Eu venho aqui dentro com o pretinho. E vou dar um nozinho aqui dentro, ó. Tá? Já. Garantir que não vai soltar. Jogo, assim, isso tudo aqui para dentro. E aí, é só acrescentar aqui enchimento. Enche bem o corpinho. Tá? E aqui, o corpinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui os bracinhos. Peço desculpa aí pela minha voz, mas é porque eu estou muito gripada, tá, gente? Então, desconsidere aí a minha voz. Então, olha. Faço aqui o meu anel mágico. Aqui dentro dele, a gente faz cinco pontos. Então, ó. Tenho aqui um. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tenho aqui os cinco pontos. Fecho. Aqui na segunda carreira, a gente vai trabalhar ela toda em aumentos. Então, em cada ponto, vamos fazer dois pontos. Um, dois, três, três, quatro, e aí eu já pego aqui um marcador. E esse é o primeiro ponto da carreira. E aí, eu vou no mesmo espaço onde eu fiz esse pontinho, faço mais um ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos para cada ponto da base. E aí, finalizamos com dez pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os dez pontos. Agora, vamos trabalhar três carreiras retas. Três carreiras sem aumentar. Então, olha. Tenho aqui o primeiro ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira que estamos fazendo agora. E mais duas. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as três carreirinhas retas. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai iniciar com uma diminuição. Eu pego a alça da frente aqui do primeiro ponto. Vou no próximo, pego a alça da frente. Laço, passo aqui por dentro. E faço um ponto baixo. Aqui, eu coloco o marcador. Tá? Então, fiz aqui uma diminuição. Agora, a gente vai fazer três pontos. Então, eu tenho aqui, olha. Um. Dois. Três. Fiz aqui três pontos. E agora, trabalho novamente uma diminuição. Então, pego a alça da frente aqui desse pontinho. Vou no próximo, pego a alça da frente. Laço, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. E agora, a gente segue com ponto. Sobre ponto até o final. Então, eu tenho aqui um. Dois. E três. E aí, a gente finaliza a carreira aqui com oito pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui seis carreiras retas. Ou seja, seis carreiras sem diminuições. Tá? Vamos fazer seis carreirinhas aqui com esses oito pontos. Então, fiz aqui o primeiro. Vou no próximo, faço ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais cinco. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as seis carreiras retas. Tiro aqui o marcador. Vou aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo e corto. Deixando um pedaço aqui pra costura. E aqui, olha, o bracinho está finalizado. E aí, olha, o bracinho está finalizado.